Rua Vila Nova, bairro Codanovo. A nossa equipe foi solicitada aqui pelos moradores para levar ao conhecimento da atual administração, ou seja, do prefeito doutor Zé Francisco, a situação aqui desta rua. Como vocês já podem se deparar, logo no início da rua Vila Nova, está assim, nessa situação. A rua está completamente abandonada pelo poder público municipal. Desse outro lado, aqui ainda na rua Vila Nova, tem essa certa quantidade de mato e muita terra aqui, tapando aqui esse local, fazendo com que essa água fique empoçada aqui. O que os moradores aqui querem é que o prefeito da cidade mande colocar massa asfáltica aqui, fazer um recapeamento e fazer uma limpeza. Se você observar do outro lado aqui da rua, olha só a quantidade de mato, está nessa situação. Os moradores aqui estão se sentindo abandonados pelo prefeito do município, por conta da situação em que se encontra a rua Vila Nova, aqui no bairro Codanovo. Os moradores esperam que o prefeito aqui da cidade tome as devidas providências e faça o que é para ser feito. Mande colocar massa asfáltica, fazer um recapeamento e uma limpeza. Uma outra reclamação por parte dos moradores é em relação à iluminação pública aqui no local, porque de acordo com eles, não funciona.